Dois anos após o terremoto no Japão, em 11 de março de 2011, que segundo disseram, causou o tsunami e consequentemente o desastre nuclear, uma grande área ao redor da usina de Fukushima, ainda é considerada uma zona de exclusão. Nami, uma pequena cidade ao norte da usina nuclear, foi evacuada logo após o terremoto, e seus 21 mil habitantes foram todos proibidos de retornar ao local. Tornando-se então uma cidade fantasma. A convite das autoridades locais, o carro da Google foi exclusivamente autorizado a visitar o local. Os moradores ficaram felizes, pois apenas através do Google Maps, foi dada a oportunidade de rever as suas casas abandonadas. Vamos agora fazer um passeio virtual pela cidade de Nami, a cidade abandonada. Então vocês vejam aqui, é uma casa, vamos aproximar, vejam que está praticamente vazia, abandonada. Deve ser algum tipo de repartição pública, os vidros aqui todos quebrados. Estamos em Nami, vamos para outro local. Você pode aí, ó, andar pelas ruas à vontade, né. Olha, vejam. Você pode encontrar coisas estranhas e paisagens completamente desertas, porém, pessoas, você não vai encontrar uma única pessoa. Agora vejam aqui, o telhado de uma casa foi arrancado praticamente e jogado no meio da estrada. Olha só que loucura. Vejam só, será que dá para passar aqui? Vamos ver se dá para passar por aqui. Sim, dá para passar. Com certeza. Espera, o que é isso aqui na frente? O que é isso aqui? Um gato. Vejam só, gente, um gato completamente abandonado. Não é certo? Esse gato está vagando aqui, se alimentando de restos de alimento. Não, ele não deve entender, porque não tem ninguém na cidade. Vejam que cena mais interessante. Muitos animais devem estar abandonados aí. E o dono dele deve estar com saudade. Aqui vocês podem vir a um supermercado. Daquelas máquinas automáticas, né? Não queira beber um desse. Não queira. É muito triste para os moradores, né, gente? Deve ser muito triste isso. Para quem tinha o seu comércio, tinha o seu ganha-pão. É muito triste. Aqui, barcos de pesca no meio do asfalto. Algo completamente surreal. Montanhas e montanhas de entulho. Arrastados pela água. Aqui podemos ver o que é uma escola de ensino fundamental. Segundo dizem, a Google entrou lá dentro. Vamos lá. Vamos entrar lá. Vamos ver o que temos lá dentro. Por onde que entra aqui, pessoal? Consegui entrar dentro da escola aqui, pessoal. Consegui entrar dentro da escola. Vejam aqui o teto completamente aqui destruído. Na certa, o forro veio abaixo, né? Ficou só as estruturas aqui. Estamos agora dentro da sala de aula. Vejam aqui. E muitas coisas em cima da mesa ficaram completamente intactas. E na lousa, algo estava escrito. Segundo disseram, está escrito o seguinte. Eu amo a minha escola. E eu vou voltar. Tenho certeza disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.